Após o amistoso contra o Crystal Palace, começa um dos períodos mais importantes do Botafogo, que é a janela de transferências. Nesse momento, sem nenhum outro compromisso, a gente deve focar bastante nessa questão de mercado e é sobre isso que eu quero conversar com vocês no nosso vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu só vou pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o sino das notificações ativado, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse era o tema do vídeo do Redeservo Negra de hoje, meu nome é Ricardo Barbosa e bora pro vídeo. Após a excursão realizada em Londres com os amistosos contra o Charlton e Crystal Palace, que encerraram oficialmente os compromissos do clube na temporada de 2022, o Botafogo volta ao Brasil para agora focar 100% no planejamento para 2023, provavelmente sendo dos protagonistas da janela, como foi neste ano. Até então, o clube chegou a debater alguns nomes internamente, mas não chegou a entrar em contato ou realizar uma proposta oficial. Além de estar focado na realização da excursão de Londres, a diretoria utilizou essa viagem para discutir os planos e orçamentos para, aí sim, entrar de cabeça no mercado de transferências. Agora com os atletas de férias, André Mazzucco, John Textor e toda a diretoria de futebol colocarão a mão na massa visando reforçar as posições carentes do clube. A projeção de momento é que o Botafogo trabalhe nos próximos dois meses com a expectativa da chegada de cerca de seis reforços. Em alinhamento com as avaliações do técnico Luiz Castro, que participou e vai participar de todo esse processo bem de perto, o clube pretende ir atrás nessa janela de reforços para o lado direito do campo, tanto para a lateral quanto para a ponta, e pelo menos um meio articulador e um zagueiro, por conta das indefinições quanto ao futuro de alguns atletas da posição do atual elenco. Vale ressaltar que o Canu é um jogador que não deve permanecer no Botafogo, o Joel Carly a gente tem algumas dúvidas quanto à renovação de contrato dele que até o momento não aconteceu, então por conta dessas indefinições o Botafogo já está olhando o mercado para trazer mais um zagueiro. E é basicamente isso rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido antes de você fechar esse vídeo, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, deixa o sino das notificações ativado, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece, passa lá no nosso site você vai ter mais informações, tem também a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais, e é basicamente isso, até o próximo vídeo, tamo junto, um abraço, valeu!